quiser aparecer, então vocês indicam para a gente, tá bom? Que aí a gente dá um jeitinho na hora de disponibilizar o vídeo, tá? No mais, essa é a nossa 15ª oficina Wikimedia e Educação, então a gente começou esses encontros lá em 2020, agora já estamos aqui na nossa 15ª edição. Então, primeiro, agradecer todo mundo que estava aí com a gente, né, desde o começo, vejo que tem gente aqui que já participou algumas vezes, mas quem está chegando agora também, dá aqui já as minhas boas-vindas, né, dizer que esse espaço é de vocês também. Então, estamos de volta, né, depois de um período de hiato aí, né, das nossas oficinas, a gente sentiu muita saudade de vocês e vamos ver, então, como a gente transforma nesse espaço em um ambiente acolhedor para os educadores, né? A ideia aqui, então, é que essas oficinas sejam um espaço de troca de experiências, né, e apoio para os educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula. Então, a gente entende que existe um pão gigantesco de possibilidades para as plataformas Wikimedia para a educação, mas que para educadores costuma ser um pouco complicado, né, desvendar esses caminhos por conta própria. Então, por que não fazer aqui um espaço que seja nosso, de troca de aprendizados, de experiências e de conexões também, né? Então, nós somos o Wikimovimento Brasil, né, nós somos o afiliado brasileiro, e, enfim, nós temos reconhecimentos da Fundação Wikimedia, e há uns aninhos já a gente tem alguma experiência em auxiliar programas de educação com as plataformas Wikimedia. Então, a gente decidiu que seria interessante ter esse espaço de oficinas recorrente para oferecer esse apoio específico para quem está pensando em Wikimedia e educação. Então, por que que a gente organiza essas oficinas, né? Então, a ideia aqui é oferecer o apoio aos educadores no universo Wikimedia, então, são muitos projetos com objetivos distintos, ferramentas específicas, e a gente entende que podem surgir muitas dúvidas, receios, né, conforme os educadores vão explorando tudo isso, mas a gente está aqui para apoiar os educadores nesses objetivos. A gente quer pensar em conjunto também os formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, então, existe um motivo muito forte, né, pelo qual muitos educadores acabam recorrendo às plataformas Wikimedia, né? Então, existe todo um significado para os alunos, para os professores envolvidos, o impacto que atividades com as plataformas Wikimedia tem também, né? Então, isso eu deixo também para os nossos palestrantes falarem um pouquinho hoje, né? A gente quer imaginar coletivamente também formatos possíveis de programas de educação, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue conhecer outras iniciativas, né, independente da área do conhecimento, mas que podem ser do interesse de pessoas que estão aqui explorando essas possibilidades, né? A gente acha muito importante formar uma rede de educadores, eu já vou falar mais um pouquinho sobre como isso acontece dentro desses espaços das oficinas, tá? E a gente quer ter um espaço acolhedor, né, para entender quais são os desafios nessa empreitada de Wikimedia educação e como ter soluções possíveis para isso, tá? Então, esse é o motivo principal da gente organizar essas oficinas. E agora eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat mesmo uma pequena apresentação sobre vocês, então, falar de onde você está falando hoje, né, quais são seus interesses com as plataformas Wikimedia, se eventualmente você já desenvolveu algum programa de educação com as plataformas Wikimedia ou não, se você está começando agora, e assim a gente começa a se conhecer também, tá bom? Então, mesmo que você já tenha participado aqui dos encontros com a gente, coloca aí para a gente umas duas linhas sobre quem é você, né, o que você está fazendo com as plataformas Wikimedia, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo também, a gente quer ouvir você, saber como você chegou até aqui, e assim a gente vai se conhecendo pelo chat, tá bom? Então, como eu não quero tomar muito tempo aqui dos nossos palestrantes, eu vou seguir aqui, mas eu vou deixar vocês papando aí pelo chat também, tá? Aqui a nossa programação de hoje, né, então, vou falar mais uns dez minutinhos no máximo, tá bom? Porque, como eu falei, eu quero dar o destaque aqui para os nossos convidados de hoje, estou dando essas boas-vindas para explicar um pouquinho como é essa dinâmica das nossas oficinas Wikimedia Educação e quais são os materiais disponíveis para apoio também, tá? Na sequência, a gente vai receber a Daniele Dias, do projeto Mais Teoria na História da Wiki, a gente vai ter depois o Felipe Lima falando de possibilidade adjuntiva por meio da Wikipédia na educação em ciências, e aí na sequência a gente abre para uma discussão, tá? Então, esse costuma ser o nosso roteiro de hoje, né? Então, assim que a gente vai seguir. E aí eu falei que a gente tem materiais de apoio, né? Então, um que a gente gosta muito de recomendar é o Wikipédia de AZ, que é uma broxura que tem toda uma introdução ao universo Wikimedia, alguns tutoriais rápidos de edição da Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata. Esse material foi revisado recentemente, inclusive com o apoio das pessoas que participam aqui das nossas oficinas, tá? Eu vou deixar o link para vocês acessarem mais rapidamente aqui no chat também, e por favor, usem esse material, explorem à vontade, compartilhem com seus alunos também, e falem para a gente o que funciona, o que eventualmente não funciona, né? Porque a gente busca sempre desenvolver esse tipo de material para apoiar educadores, enfim, outras pessoas que estejam interessadas em usar as plataformas Wikimedia, tá? É muito legal quando a gente consegue, enfim, fazer algo que é realmente útil para vocês. Então, temos esse material aqui. A gente também desenvolve vídeos tutoriais, então, lá no nosso canal do YouTube, ou até mesmo no Wikimedia Commons, vocês encontram vários tutoriais que a gente produziu ao longo desses últimos dois anos, né? Então, são tutoriais bem curtinhos, né? E bem específicos, e que ajudam muito quando a gente está com alunos com várias dúvidas também, né? Sobre como editar os projetos Wikimedia, então, às vezes, uma dúvida muito pontual, né? Pode ser resolvida com um vídeo tutorial desses. Então, por exemplo, como inserir referências em um pervete da Wikipédia. Então, a gente tem um vídeo de, acho que, no máximo, dois minutos falando sobre isso. Como que você encontra imagens sobre licenças livres para a disponibilizar no Commons. Esse é um outro tema que também está dentro desses vídeos tutoriais. Enfim, vocês podem olhar todos esses vídeos com cuidado, né? Compartilhar com seus alunos, vocês mesmos podem aprender algumas coisinhas que vocês tinham dúvida, né? E que aí vocês vão ver que é bem tranquilo também de ser resolvido. E se vocês tiverem mais sugestões também de assuntos que sejam do interesse de vocês, alguma necessidade específica que vocês veem os seus alunos tendo, conforme eles vão editando esses projetos, manda para a gente também, que aí a gente tenta fazer um vídeo tutorial para ajudar vocês, tá? Aí eu falei que a nossa proposta é justamente gerar uma rede de apoio entre os educadores, né? Então, um outro material aqui importante para vocês conhecerem, se vocês já não conhecem, é o próprio portal das nossas oficinas, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês também. Então, vocês podem conhecer melhor essa página. Nela a gente disponibiliza, né, os conteúdos dos encontros anteriores, então, todas as apresentações aqui, os vídeos também, tem outros materiais de apoio, né, além desses que eu já mencionei aqui nesses slides, e a gente tem uma lista de participantes, né, então eu deixo aqui o convite para vocês assinarem essa lista com o seu usuário, porque a partir disso você recebe alguns conteúdos que a gente produz, né, alguns avisos também sobre educação, e aí vai direto para a sua página de discussão, então você recebe um recado especial dessas atividades que a gente está desenvolvendo, tá? Então, essa é a carinha do nosso portal, eu vou navegar rapidamente nesse portal aqui com vocês, tá? Então, só um instantinho aqui que eu vou compartilhar a tela de novo. Beleza, então, esse aqui é o nosso portal, né, então aqui a gente deixa descrito qual que é o objetivo desse encontro, né, então se estão sem a vontade também para compartilhar com outros educadores, né, que vocês acham que podem se interessar por tudo isso que a gente tem feito aqui. Aqui nessa aba de oficinas anteriores, a gente deixa todos os materiais disponíveis também, né, então se você perde algum dos encontros, você sempre pode retomar aqui, pode compartilhar com seus colegas também, com seus alunos, aqui a nossa aba de materiais, né, e aqui então a lista de participantes, que é o que eu falei sobre assinar a página, né, então aqui eu acho que a gente já tem umas 40, 42 pessoas inscritas, tá, na nossa página, se você quiser assinar aqui também para receber as novidades sobre as próximas oficinas, você assina essa página com o seu usuário, tá bom? E para fazer isso é muito simples, você só precisa colocar aqui então esse códigozinho, né, que são os quatro tiozinhos, entra aqui para editar o código fonte, vai aqui até o final e você assina aqui embaixo do último nome, tá bom? Então você só escreve aqui nesse formato, né, colocando então aqui assim e pronto, e coloca para publicar alterações, que aí você vai assinar a página. Como eu já assinei a página aqui, então não vou publicar isso, mas só dando aqui o exemplo de como isso acontece, tá? E aí, por último, a gente tem um canal no Slack também, né, então a gente sabe como é importante ter uma comunicação direta nessa nossa rede de apoio de educadores, então se você quiser conversar com essas pessoas que fazem parte desses encontros, com a equipe do Movimento Brasil, então pede para entrar no canal do Slack e manda um e-mail para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, para você poder entrar nesse canal e a gente torna esse um espaço que é nosso mesmo, né, um espaço para tirar dúvidas, trocar experiências com os outros educadores, enfim, é uma plataforma que a gente escolheu, né, que a gente acha bastante fácil, interessante de usar, e aí qualquer coisa vocês entram em contato com a gente, tá? Então, é isso que eu tinha para falar rapidamente aqui para vocês, né, ressaltar que esse espaço é de vocês, né, então a gente quer entender exatamente quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, quais são as possibilidades que vocês visualizam dentro desses espaços, né, que estão dados pelas plataformas Wikimedia, tá bom? E a gente se fortalece quando a gente está junto, né, procurando as nossas experiências, tá? Então, eu vou passar já para a Daniela Dias aqui, do projeto Mais Teoria da História da Week, tá bom? Então, ela vai fazer uma fala de 20, 30 minutos, depois eu vou passar para o Felipe e aí a gente abre para a discussão, e aí se vocês quiserem, vocês podem ir deixando as perguntas nos comentários aqui também, e aí a gente faz um papo bem legal, tá? Então, agora sim, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e vou passar para a Daniela e dar de novo as boas-vindas aqui para todo mundo que está participando com a gente. Então, Daniela, fica à vontade, então, para compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação. Olá, pessoal, tudo bem? Quero agradecer primeiramente, né, a oportunidade do Equipo no Brasil de estar aqui falando um pouquinho de vocês, de estar apresentando o nosso projeto. Estamos todos aqui juntos, reunidos para uma mesma causa, né, que é levar um pouquinho do ambiente, dos projetos de equimídio para dentro das salas de aula. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu só botar aqui. Está aparecendo para vocês? Está sim. Tá, deixa eu só botar ele no modo acreditação. Bom, então, como a Erika já mencionou, eu estou aqui representando a equipe do Projeto Mais Teoria da História na UIC, né, que é um projeto que se iniciou em janeiro desse ano, que vai até fevereiro do próximo ano. E eu, antes de começar a falar do Projeto Mais Teoria da História na UIC por si só, eu queria falar um pouquinho das nossas origens, né? Coloquei algumas fotinhos na tela para vocês conhecerem um pouquinho da nossa trajetória. Esse projeto do Mais Teoria da História na UIC, ele se iniciou muito lá atrás com a atitude de uma professora, que é a professora Flávia Varela, atual coordenadora geral desse projeto, né? com uma atitude em sala de aula, de levar o expédio para dentro da sala de aula. Quando eu sou uma das alunas que participou de uma disciplina que foi ministrada pela professora Flávia em 2017, no meu primeiro semestre de graduação, a professora Flávia propôs, então, na disciplina que era História da Antiguidade Ocidental, que a gente fizesse o trabalho de finalização daquela disciplina, era um verbete da UIC. A gente tinha a liberdade de escolher um tema, esse trabalho era feito em um grupo, e a partir daí, então, começou a minha trajetória, que eu me pedi, olha que coisa ali. Então, eu sou literalmente fruto de uma professora que teve a iniciativa de levar esses projetos da UIC-Media para dentro da sala de aula mesmo. Eu lembro que, no final do semestre, quando a gente terminou a construção do verbete, aquele sentimento de orgulho, aquele sentimento de satisfação, de estar colocando o trabalho pronto, de ter conseguido finalizar, de ter feito toda uma estrutura coletiva no verbete, foi tão satisfatório que eu não larguei mais, digamos assim. E queria falar isso para dizer que, assim, isso começou dentro da sala de aula, mas quando começou lá, antes da sala de aula, eu, como usuária, como editora, eu não tinha a mínima noção do que era o universo que pedisse, fui pedista, né? A gente aprendeu o básico da UIC-Media para conseguir realizar o trabalho, e daí, logo depois, a professora Flávia e o professor Rodrigo Ronaldo fizeram um projeto de extensão voltado para a edição de gervete de teoria da história dentro da UIC, que é dessa fotinha que está aparecendo ali para vocês, né? O projeto teve durabilidade de dois anos, teve três turmas diferentes, e aí foi quando aconteceu o maior aprendizado e o contato de toda essa equipe que hoje está junta no projeto mais teoria da história na UIC. dentro desse projeto de extensão, que foi então de 2018 até 2019, né? Final de 2019, a gente aprendeu muito. Eu digo assim que o projeto Teoria da História na UIC-Pédia, ele foi o que deu experiência para a gente conseguir hoje estar trazendo para a comunidade algo relevante, sabe? Foi ali que a gente aprendeu errando, acertando, foi ali que a gente aprendeu a editar em diferentes projetos, foi ali que a gente buscou a ajuda da comunidade, das pessoas que já estavam ativas como editoras, enfim, como administradores, para que nós pudéssemos aprender e fazer o nosso trabalho com excelência. Rapidamente falando sobre esse projeto do Teoria da História na UIC-Pédia, o projeto de extensão, ele era voltado a verbetes destacados de teoria dentro da história da UIC-Pédia. O verbete destaque, ele é um verbete de referência dentro da UIC e ele demorava basicamente o semestre todo para ser feito. E nesse processo, então, a gente conseguiu alcançar um determinado número de alunos dentro da universidade, né? A gente tentou expandir esse projeto também no meio virtual. Enfim, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o projeto Teoria da História na UIC-Pédia, a professora Flávia, ela já fez uma apresentação aqui no Último de Educação, né? E acho que, se não me engano, foi uma das primeiras apresentações aqui e ficou bem legal. Lá ela detalha mais para vocês entenderem um pouco melhor. Mas o que eu queria era trazer um pouco dessa trajetória de toda, de todo esse processo, porque eu acho que o projeto que nós estamos hoje, ele não seria possível se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, se a gente não tivesse entrado em contato com outras pessoas, se a gente não tivesse visto tantas coisas dentro da UIC-Pédia e dos outros projetos também, visto o que dá certo, o que dá errado, sabe? E essa é a experiência que eu queria mostrar. Dentro do que a Érica falou também de trazer essas oficinas, apresentar um contato, uma rede de apoio com a comunidade acadêmica no geral, tanto o projeto Teoria da História na UIC-Pédia, quanto o Mais Teoria da História na UIC, que é o projeto atual, eles têm o foco no ambiente universitário. Eles têm aí o objetivo de trazer um pouco dessa academia, um pouco desse grupo de acadêmicos estudiosos que está aí fazendo uma produção de conhecimento super legal, para dentro dos projetos e divulgar cada vez mais esse conhecimento, para que ele não fique presidente da academia, né? O que eu posso dizer para vocês é que o projeto Mais Teoria da História na UIC, ele tenta através, atingir esse público, no caso, tanto de historiadores, quanto de áreas correlatas, né? Trazer esses grupos para dentro das plataformas da UIC-Media, dos projetos que são a Wikipédia, o UIC-Data, o UIC-Commerce e o UIC-Coach. São os quatro projetos que o nosso projeto atual está abrangendo. E a gente tenta fazer isso através da abrangência de temas relacionados aos estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do sul global, né? Qual que é a ideia principal do projeto? É que a gente consiga correlacionar as lacunas que existem dentro da teoria da história, as lacunas de temas, de todos esses temas que estão imersos dentro do campo de teoria da história e também dentro dos projetos de UIC-Media e tentar suprir esses dois lados dentro da plataforma para que a gente consiga estar aí preenchendo esse vácuo e disponibilizando para a comunidade conteúdos referenciados, de qualidade e escrito de forma colaborativa. Deixa eu passar aqui os slides. Eu esqueci de passar os slides. Ah, aqui tem uma fotinho da equipe do projeto. Como eu falei para vocês, é uma equipe que já vem conectada há bastante tempo. A professora Flávia Varela é a coordenadora geral do nosso projeto. A Sara, que está ali na... é a primeira da fotinho à esquerda, ela está no projeto desde lá do projeto de extensão, né? Ela foi a primeira bolsista do projeto de extensão junto comigo. E também tem vários outros agregados que foram aí sem somados durante o projeto, né? O Igor, que está ali no meio, ele foi um dos voluntários do projeto de extensão na UF e hoje está como coordenador também do nosso projeto. Então, é para vocês verem como existe ainda essa continuidade, né? Toda essa... essa conexão e como a gente consegue trazer essa experiência para o público em geral. Deixa eu explicar, então, para vocês um pouquinho aqui de como funciona a estrutura do nosso ano, né? Digamos assim, dentro da UIC. A nossa proposta com o projeto Mais Teoria da História na UIC foi trazer eventos que casassem com as datas internacionais, com as datas de visibilidade dos movimentos. No caso, a gente iniciou o nosso projeto em março. A gente iniciou antes, mas o nosso primeiro evento foi, então, em março com o Dia Internacional da Mulher. Todo mês de março, então, ele foi voltado ao mês de visibilidade das mulheres. Certo? E assim também vai ocorrer durante todo o ano com a comunidade negra, com a comunidade LGBT, com a comunidade dos povos originários. Então, assim, a gente trouxe várias temáticas para serem trabalhadas ao longo do ano e elas vão ser trabalhadas ao longo de um mês, digamos assim, que vai ser direcionadas somente para aquilo ali. Com a ideia sempre de tentar preencher as lacunas que existem dentro da teoria da história e dentro dos projetos do Wikimedia, buscando, então, esse público, buscando trazer a comunidade, trazer o público de fora, tanto o público acadêmico quanto o público geral, para puxar eles para a gente com as temáticas que, às vezes, realmente importam, né? No caso, para trazer um pouco dessa sensibilidade, para trazer um pouco do preenchimento dessas lacunas. Além dos eventos mensais direcionados às datas ali de visibilidade de cada tema, a gente também propôs, ao longo do ano, dois Wikiconcursos. O primeiro Wikiconcurso que está rolando agora é o Wikiconcurso Chuva de Baixo e ele é direcionado para o público geral, mas ele foi pensado principalmente para que a galera que está iniciando dentro dos projetos do Wikimedia consiga participar, né? Que está iniciando dentro da Wikipédia, que sejam editores que ainda não têm um domínio tão amplo das regras, enfim, da feitura dos verbetes, mas que eles consigam também estar se situando dentro desse projeto, dentro do concurso, né? E o segundo Wikiconcurso, que é o Verbetes Fantástico, ele vai ser um pouquinho mais para o final do ano e ele é direcionado para todo o público, mas ele foi pensado um pouco para tentar fazer com que a comunidade interna da Wikipédia seja um pouco mais ativa, no sentido de que o intuito desse Wikiconcurso serão os verbetes de destaque. E aí a gente consegue pegar a comunidade já mais experiente e consegue fazer com que haja um incentivo aí dos editores iniciantes para que eles aprimorem os seus conhecimentos e consigam participar dos dois concursos. Foi um pouco essa ideia que a gente tentou trazer para abranger o público total, mas de uma forma um pouco estratégica, assim. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso para vocês aqui. Bom, aqui, no caso, são os quatro projetos Wikimedia que o nosso projeto está abrangendo, né? A ideia, então, de trazer a Wikipédia, que é o projeto mais conhecido, que é o projeto que tem o maior escopo, a visibilidade, ela chega num número extraordinário, mas tentar puxar um pouco da comunidade que já está com a gente e do público geral que está começando a conhecer agora a Wikipédia e os projetos em si da fundação, mas que eles também migrem para os outros projetos. Então, como a gente está trabalhando já direcionado ao público acadêmico, por exemplo, o nosso foco está dentro da Wikipédia e dos outros projetos dentro da sala de aula, a gente tenta trazer o Wikidata, que trabalha ali com a questão de banco de dados, de fontes, enfim, do Wikicomons, que traz a questão das imagens e está diretamente ligado com a Wikipédia, né? Todo mundo que vai editar um projeto tem que ter por uma imagem de um junto e, às vezes, acaba querendo colocar imagens ali que ainda não tem o comos e precisa saber como subir, enfim. E o Wikicoach, que também traz aí um repositório de situações e que acaba sendo colocado dentro desse escopo para a comunidade conseguir aproveitar e ir migrando aos poucos para dar continuidade a esses projetos. Deixa eu passar aqui o slide. Qual que é, então, a nossa estrutura, né? A nossa estratégia? Dentro de tudo isso que eu falei para vocês, o que a gente propõe? Nos meios de visibilidade, a gente vai estar fazendo, então, esse processo de oficinas, né? A gente entende todos, não só nos meios de visibilidade, mas também nos Wikiconcursos, mas a gente entende que não basta apenas editar, nós temos que capacitar os editores para que eles possam efetivamente ficar dentro dos projetos e estabelecer uma correlação com a comunidade e poder levar isso adiante, seja para os seus alunos, né? No caso de professores, ou seja para o público geral. Não adianta... O que a gente consegue observar de toda essa trajetória é que não adianta a gente propor os eventos se a gente não formar as pessoas, né? O que a gente teve de experiência agora, principalmente no Mais Mulheres, a gente consegue ver que existe uma dificuldade muito grande da comunidade, principalmente que está entrando dentro desse projeto, de entender como que a Wikipédia funciona, de entender como os projetos funcionam. A Wikipédia ainda tem uma gama de material para te ensinar a editar muito grande, o Wikipoach, por exemplo, ele já não tem disponível todo esse material, ele tem muito menos conteúdo para ser disponibilizado para as pessoas aprenderem como editar ali. Então, a gente consegue ir tendo essas percepções e vendo como falta, ainda com que essas informações cheguem até o público de forma efetiva e que esse público consiga editar nos projetos e consiga permanecer dentro da comunidade. e esse que é o nosso maior objetivo aqui. A questão que a gente tenta propor com o nosso projeto é não apenas chamar as pessoas a editarem nos projetos Wikimedia, mas tentar fazer com que essas pessoas entendam não apenas o que elas estão escrevendo, mas a estrutura que existe dentro desses projetos, a comunidade que existe dentro desses projetos e que elas permaneçam ali, para que a divulgação do conhecimento livre e colaborativo seja cada vez mais ramificada entre as pessoas. E esse é o nosso maior objetivo. Então, deixa eu passar aqui. Trouxe um pouquinho dos resultados ali que a gente teve no primeiro evento, que foi feito em março, com o mês de visibilidade das mulheres. E na Wikipédia Lusófona, a porcentagem de verbetes, de tipo biografia, ela era, em fevereiro, quando a gente contava os dados através de uma ferramenta, ela chegava cerca de 19%, 20%. Então, com o evento, a gente conseguiu ter alguns avanços, que entre os 393 verbetes biográficos editados no evento, 317 deles foram novas biografias de mulheres, por exemplo. A gente teve a inscrição de 363 usuários, e dentro desse número de inscritos, 233 eram novos usuários, o que é um número bastante expressivo. E aí, eu coloco para vocês aqui que essa que é a grande sacada, essa que é a grande estratégia de trazer um pouco das temáticas para o público em geral, porque é a nossa tentativa de tentar se aproximar com aquilo que interessa esse público, é mostrar como que a gente chega no público. é um mistério, né? Como que a gente faz com que as pessoas entendam a importância dos projetos? A gente precisa entender primeiro qual que é a importância que essas pessoas veem nos projetos. E aqui a gente tem algumas tratativas para tentar fazer com que elas estejam presentes cada vez mais dentro da comunidade. Diante disso, a gente tem aqui o escopo de participação do evento Mais Mulheres. A gente teve edições aí de diversos países, entre eles, principalmente, o Brasil. Brasil e Portugal são aí as maiores comunidades lusófonas. São o maior número de membros da comunidade lusófona só no Brasil e em Portugal. Então, a gente teve 308 usuários que são moradores do Brasil, 32 que são moradores de Portugal. Mas também tivemos participantes de Moçambique, Angola, Estados Unidos, México, Países Baixos, enfim. E cerca de 15 participantes não quiseram se identificar de onde que é. Mas, nisso, o que eu quero dizer é que a gente tem um alcance com esses projetos muito grande. E a gente precisa fortalecer essa comunidade cada vez mais e fazer com que essa comunidade possa estar cada vez mais ativa e conectada. A grande questão é fazer com que essa comunidade possa ser ativa através do encaminhamento e da capacitação, né? Da formação. Então, eu tenho aqui mais alguns dados para vocês. Que é o ponto que eu quero chegar. Em relação ao número de inscritos, 300 e tantos inscritos, apenas 41 usuários realizaram ao menos uma edição em qualquer um dos projetos do IK, sendo que 17 deles eram novos usuários. o restante já eram membros da comunidade, né? Então, com isso, com isso, é aquilo que eu vinha dizendo para vocês. Nosso maior desafio aqui é sempre fazer com que os novos usuários, com que as pessoas que estão chegando permaneçam. E o que a gente entende pela experiência é que ainda falta a informação. Ainda falta chegar com... Olha, como que é dito na Wikipédia? É assim, assim, assim. As pessoas têm muita dúvida. Como que é dito na Wikipédia? 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 Como que só dá uma imagem no como? Às vezes, para quem já é usuário há mais tempo, estão perguntando muito simples de serem respondidas. Às vezes, vocês já sabem onde buscar a informação? Ah, tem um vídeo tutorial que ensina, tem isso, tem aquilo. Pode mandar? Sim, tudo isso é válido. Mas falta ainda esse contato com as pessoas. Falta ainda entender no que elas querem trabalhar e no que elas estão tendo dúvidas e chegar nelas, mostrar as soluções e fazer com que elas permaneçam dentro dos seus objetivos. Eu acho que é um pouco disso. Deixa eu ver. Aqui a gente tem um pouquinho dos feedbacks, do evento mais mulheres. Dois dos... Duas das nossas ferramentas para tentar balizar um pouco o evento foi enviar para os usuários um formulário de feedback para que eles pudessem... Com várias perguntinhas para que eles pudessem mostrar como que eles aproveitaram o evento, o que a gente podia melhorar e várias questões. E uma segunda ferramenta foi um mural de comentários com a ideia de que eles pudessem fazer um... Fazer um compêndio, né? E estar eles mesmos conectados uns com os outros e ver os outros comentários dos participantes. E esses foram alguns comentários que surgiram no nosso mural. E o que a gente vê aqui também reflete um pouquinho no que eu disse, que é a questão da comunidade e do nível introdutório que essa comunidade está precisando para ser inserida dentro da comunidade maior da Uspazia Lusófona, né? Muita gente dizendo que editou pela primeira vez nos projetos e que está acompanhando para conseguir a gente também teve alguns comentários de usuários mais experientes que reiteraram, então, essa conexão. E eu acho que é um pouquinho disso. Que a gente está buscando e vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? E alcançando cada vez mais os objetivos. Espero que nos nossos próximos eventos, né? Tenho certeza que isso vai se fortalecer cada vez mais. A ideia é que as pessoas possam participar das oficinas ao longo de todo o ano. A ideia é que as pessoas possam exercer o seu conhecimento tanto na... tanto na... nos meios de visibilidade quanto nos wiki concursos, né? Então, a gente oferece ali uma série de incentivos para que as pessoas conheçam, se empenhem e estejam presentes dentro desses meios de visibilidade desses concursos com o objetivo principal de alargar esse conhecimento livre e referenciado para todos os públicos, né? E aqui eu gostaria de deixar a frase do nosso... de meu Wally, que é imagine um mundo em que todos os seres humanos possam participar livremente à soma de todo o conhecimento. É esse nosso compromisso. e como um projeto que também foi financiado pela própria fundação. Esse é o nosso compromisso. Então, aqui a gente tem que estabelecer uma série de estratégias, a gente tenta colocar o Expedia e os demais projetos, tanto como uma... uma ferramenta de consulta, uma ferramenta que possa servir como material, mas principalmente uma ferramenta uma ferramenta onde as pessoas consigam expressar os seus pontos de vista referenciados, embasados sobre o conhecimento, né? A gente, às vezes, constrói uma gama de conhecimento, principalmente na academia, que é gigantesca, e esse conhecimento fica preso dentro das universidades, dentro das instituições, enfim, e a ideia é que nós precisamos alargar isso cada vez mais. Eu vi que tinha perguntinhas aqui no chat, deixa eu ver. essas atividades são feitas com estudantes durante o curso de graduação ou pós? Como é feita a avaliação do trabalho? Precisam de avaliação da federal para avaliar as horas? Então, Vitória, sobre essa pergunta, eu falei aqui de três processos, né? O início do projeto que nós estamos agora, ele foi na sala de aulas. Essa utilização da Wikipédia como ferramenta avaliativa que foi usada pela professora Flávia, ela foi autônoma, foi uma ação da própria professora, não precisou de demais autorizações, ela utilizou isso como um trabalho realizado em sala de aula, mas ela teve que oferecer todo um suporte para os alunos a mais, pois se tratava de uma ferramenta, mas não teve maiores empencilhos. o segundo projeto, que foi o projeto de extensão, ele era um projeto de extensão ventilado à universidade, e aí sim, ele foi divulgado para os alunos que queriam ser voluntários a editarem na Wikipédia. Então, o projeto de extensão coordenava e ensinava os alunos a editarem na Wikipédia. Eu, por exemplo, que era bolsista desse projeto de extensão, eu era a pessoa que ensinava os alunos a mexerem na Wikipédia. Então, nesse projeto, eu tive que aprender a mexer bem na Wikipédia para depois poder ensinar esses alunos a mexerem, porque eles eram os voluntários que estavam, de fato, editando os verbetes. Eu estabelecia, junto com a Sara, um projeto de coordenação. Acho que, fora a questão de que estava vinculado como um projeto de extensão, não teve maiores empencilhos. Digamos assim, não teve que pedir autorização. A professora Flávia, ela submeteu o projeto como se fosse o que era o projeto de extensão, tem todo um procedimento e, a partir da aprovação, os trabalhos foram realizados com voluntários dentro da graduação, principalmente do público histórico no nosso centro. Deixa eu ver. Não sei se respondi a sua atenção, qualquer coisa, só colocar no chat. atualmente, no projeto Mais Teoria da História na UIC, a gente faz um trabalho coordenativo também, é meio que um trabalho de organização desses eventos online para que o público em geral consiga ter acesso a oficinas de edição e a edição de verbetes relacionados àqueles temas que vinculam a teoria da história e as lacunas existentes dentro dos projetos da UICMED. Eu posso mostrar para vocês um pouquinho a página do nosso projeto e daí eu já volto para responder a pergunta do Guilherme, tá? Eu vou tirar aqui o compartilhamento dos slides e vou compartilhar a minha tela com vocês rapidinho. Brevemente. aqui, ó, esse aqui é a nossa página do projeto Mais Teoria da História na UIC. Aí, no caso, aqui tem a apresentação do projeto, um resumo de todos os eventos, né, maiores explicações. Aí tem aqui uma abinha para os UIC concursos e aí já tem aqui o link para os dois. O que está ocorrendo agora é o UIC concursos do Redbyte e aqui tem os quatro meios de visibilidade, né? O evento Mais Mulheres ele já se encerrou. A gente está no processo aí de fazer os relatórios, contabilização de dados, por isso que eu trouxe um pouquinho para vocês. E ele tem uma série de proposições de verbetes a serem editados. Aqui no No Que Você Pode Ajudar a gente oferece uma série de listas. Deixa eu abrir uma para vocês. Por exemplo, traduzir para o português. Aí aqui tem uma série de listagens de verbetes que você pode traduzir para o português, né? No caso, antropólogos, economistas, filósofas, historiadores, você escolhe o verbete em uma língua que não, que já foi previamente selecionada e não existe na na Wikipédia lusófona e traduz. Então, tem uma série de atividades e essa série de atividades vão ser contabilizadas e geram uma espécie de concurso, assim, uma espécie de incentivo àqueles que se destacarem nessas edições, certo? Aqui serão os próximos. Vocês podem, eu vou mandar o link aqui no chat para que vocês possam acompanhar os eventos de forma mais divertida. Ah, acho que a Erika já mandou. Deixe-me compartilhar aqui na mão. Deixa eu parar a apresentação. Gostaria muito de ver exemplos dos verbetes criados e editados. Isso aí, a Erika já mandou a página do projeto. Ali o Guilherme consegue ter noção de tudo aquilo que foi editado, de todo mundo que participou, de todos os resultados. a gente vai alimentando a página ao longo do tempo também. Então, aquele link é onde está basicamente toda a nossa comunicação com a comunidade, tanto interna quanto externa da Wispad. Deixa eu ver se teve algum conflito nos artigos editados, por exemplo, com o Revisionista. E agora um artigo que os megacionistas invadiram a Wispad. É, o nosso, no nosso projeto, não ocorreu nenhum tipo de conflito, pelo menos até então, o projeto ainda vai andar até o finalzinho do ano, até o início do próximo ano. Mas, por enquanto, a gente teve algumas tentativas de vandalismo nas nossas páginas, teve algumas tentativas de invasão nas redes sociais, mas, propriamente, conflito de edição, por enquanto, não. Tá? E, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que não tenha estado muito profundo, estava um pouco nervosa, mas, tentei trazer um pouquinho para vocês aquilo que a gente está trabalhando. E é um trabalho contínuo, né, gente? É sempre, é sempre errando e acertando, buscando alcançar a comunidade, tanto interna quanto externa, da melhor forma possível, para que sempre esse conhecimento possa vir à tona, possa vir ao público da melhor forma que a gente consegue trazer, e que essas lacunas sejam preenchidas, assim, de forma efetiva, que isso realmente traga um impacto significativo para dentro da comunidade e da sociedade em si. Tá bom? Acho que era isso. Perfeito, Daniela, e superobrigada pela sua apresentação, né, acho que está todo mundo muito inspirado com o que vocês têm feito, o que vocês têm organizado, que não é pouca coisa, então, para a gente, é sempre uma felicidade trazer o Teoria da História aqui para o nosso espaço da oficina Wikimedia Educação, e mais tarde a gente volta a falar, então, sobre o projeto, né, imagino que vocês tenham várias dúvidas também, né, perguntas aqui para a Daniela, que gentilmente tocou participar da oficina aqui com a gente, eu mesma tenho já reservado aqui algumas perguntinhas, tá, mas agora, então, vamos seguir aqui com a nossa programação, a gente está super no horário, até assustada em como a gente foi preciso com isso, e só lembrando também, né, que se vocês precisarem de certificado de participação, a gente consegue oferecer sim, tá, então vocês podem mandar o e-mail para eventos arroba wmnobrasil.org, que aí a gente envia para vocês o certificado, tá, então, eu vou deixar aqui o e-mail direitinho também no chat para vocês não perderem, mas agora eu já vou passar a palavra para o Felipe Lima, que vai falar de possibilidade agentiva por meio da Unipédia na Educação em Ciências, então, Felipe, o palco é seu, e muito obrigada também por ter topado aqui o convite de participar da oficina. Valeu, valeu, obrigado, Erika, obrigado, Daniel, que me antecedeu, é muito legal a apresentação, vou preparar aqui a compartilhar a tela e já começam a conversar. Estão me ouvindo bem? Sim, a gente te ouve perfeitamente. Beleza. Beleza, estão chegando aí? Acho que sim, porque eu estou vendo aqui também. Então, reiterando aí, boa tarde, muito feliz de estar aqui, acho que eu participei da primeira oficina que teve, que meia de educação, e eu consegui acompanhar algumas, depois os horários não bateram, ano passado, acho que eu não consegui participar tanto, mas era um espaço assim que quando eu podia estar presente, eu estava sempre lá para poder ver o que a galera estava fazendo, pensando e aprendendo, compartilhando. Acho que é um momento bem intenso, de a gente se enxergar um pouco mais o olho no olho, que às vezes a gente cruza com as pessoas nas edições e não conhece tanto o que faz, qual a intencionalidade que está por trás das edições, e acho que é um momento muito importante esse da galera que está pensando em educação e atuando também, está trocando aqui. Então, eu preparei uma apresentação aqui, eu sou mestrando do PPGST, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Meu nome de usuário está aí, logo abaixo, Baia Géia e Aguaretã, sou orientado pelo professor Juliano Camilo, e aí tem alguns grupos que estão, assim, diretamente relacionados com o desenvolvimento desse trabalho. O que eu vou apresentar aqui é o meu trabalho de pesquisa que eu estou realizando agora no mestrado. Então, teve grande influência também da pandemia, mas o grande mote que está relacionado, assim, às intencionalidades que estão por trás disso é a educação popular, e eu sou um educador popular, trabalhando nesse primeiro, o Integrar, que está aí, nesse logotipo que está aí em vermelho, que é o projeto Educação Comunitária Integrar, no qual a gente conseguiu fazer algumas atuações dentro da Wikipédia, também com o conhecimento local das pessoas, mas não vou falar sobre isso hoje. e também a Gestos, o Integrar, ele tem, não trabalha só com acesso, porque é importante a gente pensar o acesso ao conhecimento, mas é muito mais importante, talvez, pensar na permanência das pessoas que acendem aos bancos universitários e também daquelas pessoas que editam nos projetos, trabalhar com essa questão do engajamento e permanência. Outro, então, a Gestos é esse grupo aí do Integrar, uma parcela das pessoas que acenderam aos bancos universitários, aí a gente tem um recorte de gênero, raça e classe, e a Gestos é essa galera que trabalha com a permanência. Outro grupo que, dentro da universidade, que diretamente influencia, que é esse coletivo de estudos de cultura, que é o SeuCi, e o grupo Proza, que é o grupo de pesquisa em educação científica e tecnológica ético-crítica. E aí a gente até teve um trabalho que a gente realizou dentro do, mais relacionado com o Wikimedia Commons, disponibilizando imagens, ilustrações dentro de um projeto que era uma plataforma do MEC, recebeu, era uma equipe grande de pessoas, e a gente fez um trabalho que era esse cadastramento de ilustrações dentro desse trabalho grande aí que o Proza tocava. Também não vou falar sobre isso, mas o trabalho que eu vou apresentar aqui é o que desencadeia essas possibilidades todas de enxergar essas plataformas como um território onde a gente consiga se encontrar, como a gente está fazendo aqui hoje, onde a gente se encontra nesses espaços e percebe certas semelhanças no que a gente está fazendo. E aí, o que eu vou estar falando aqui, não vou mobilizar muitos termos acadêmicos, mas eu vou falar de um específico que é a agência. Às vezes ela aparece em alguns comentários, algumas falas e aí é uma coisa que eu me dei conta enquanto estava aqui estudando e basicamente se fosse resumir a agência é você se sentir capaz, apto de produzir alguma transformação, alguma mudança naquela atividade que você está fazendo. Então, vou dar um pouco do contexto de quem é essa pessoa que está falando aqui. Eu sou um professor dentro desse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, um professor admitido em caráter temporário. Então, sou professor, sou licenciado em física, trabalho com física, na educação de jovens e adultos. Esse trabalho veio a pandemia, aconteceu a pandemia, todo mundo foi para o ensino remoto emergencial. Então, foi um baque tremendo para todo mundo, acho que todo mundo sentiu isso, então, como é que a gente vai se organizar para dar conta de minimamente atender as pessoas com qualidade? O público da EJA são trabalhadores e estudantes, então, em primeiro lugar, a galera está trabalhando, trabalha todo dia, chega lá de noite, ensino médio, pessoas mais velhas e precisam encontrar algum material lá que esteja adaptado a isso, então, esses estudantes, em primeiro lugar, são trabalhadores, então, trabalhadores e trabalhadoras, você precisa levar isso em conta. E, tinha uma grande dificuldade, quando houve ensino remoto, a galera aderiu, as instituições aderiram às plataformas Google, Microsoft, e, no nosso caso aqui, o acesso era difícil porque a galera tinha que digitar o número de matrícula, era um e-mail grande, e o pessoal, além da dificuldade de acesso à internet, tinha esse número de matrícula, você tinha que decorar o número de matrícula e acessar essas plataformas dessa maneira. Então, a galera acabou que se organizava pelo método mais fácil, qual é o método mais fácil que a gente tem acesso ao grupo de WhatsApp, então, você tinha um monte de grupo de WhatsApp e era complicado, era complexo o trabalho dentro de grupos de WhatsApp. Mas era esse um pouco do contexto, tá? Então, tinha um problema, né? Como professor, você precisa fazer material, embora você está sempre recriando, remixando coisas que já tem, pensando em adaptar isso para a sala de aula, né? Então, eu precisava de um material que atendesse as especificidades da Ejo, tinha uma certa desvalorização do professor, né? Porque você não é acreditado lá, Porque você faz isso toda hora, mas você não tem um crédito por isso, né? Então, é um trabalho que é meio bem desvalorizado, né? E aí você tem, por exemplo, esse é o meu contexto, né? E aí você pode ainda ir na questão das escolas privadas, né? Você tem apostilas que você aplica, você segue aquela apostila, né? Então, o professor, ele atua como um aplicador daquela apostila ali, né? Então, um bom professor, nesse contexto, é aquele que aplica bem o material. E aí o ensino fica padronizado para todos, em todos os lugares. Tanto faz, se eu estou lá em Bagé, no frio, na geada, vai ter o mesmo conhecimento, né? A mesma estrutura de conteúdo que a pessoa que mora lá no Maranhão, no Calouro, né? Eu sou de Bagé, no Rio Grande do Sul. Aí, como é que eu, trabalhando isso, né? Pensando no enfrentamento desse problema, da pandemia, do ensino remoto e emergencial, aí eu preciso mobilizar, né? Pensando em, lá onde o Minano faz a curva, exatamente, pensando em mobilizar, né? A Wikipédia, porque dentro desse trabalho de pesquisa, a Wikipédia era um, era um pequeno capítulo que eu tinha, né? Mas, devido à pandemia, ela tomou uma proporção gigantesca e acabou se direcionando no entendimento de que era importante posicionar ela como um instrumento de agência, né? E aí, né? O que seria essa coisa, agência, né? Essa possibilidade concreta de desenvolvimento da agência, tanto de professores, quanto de estudantes e de comunidades. E aí, essa era a possibilidade de enfrentamento, né? desses problemas. E aí, como é que se faz isso, né? Então, aí eu chego, né? Nesse conceito de agência mais sistematizada aqui pela Sanino, né? E aí eu mobilizo a teoria da atividade cultural histórica, né? Como é que a gente está entendendo a agência, né? Uma possibilidade, né? Uma intencionalidade desenvolver uma abordagem rigorosa para entender esse processo de formação coletiva, né? De possibilidade de transformação dos espaços e das atividades e, no meu caso, a educação, gerar instrumentos pedagógicos para suportar isso, tá? Então, a Sanino vai colocar, sim, para nós, né? Que entendimentos de agência como uma qualidade inerente que reside dentro do indivíduo ou como resultado de uma interação vagamente definida entre os indivíduos e seus contextos sociais são insuficientes para responder as necessidades sociais urgentes de hoje. Então, eu vou mostrar aqui, né? Como é que eu, a partir dessa compreensão, né? Como é que eu fiz isso, tá? Então, agora eu passo a mostrar isso, né? Ah, antes eu preciso mostrar um pouquinho como é que... Um exemplo ilustrativo, né? Eu tirei esse de... Para entender um pouquinho da agência enquanto... Aqui, um exemplo mais prático, né? De um livro chama-se The Material Turn, né? E aí, você imagina assim, né? Um graveto, né? Esse graveto é um graveto hipotético de como as diferentes culturas, elas, ao enfrentar os seus problemas característicos naquela localidade ali, elas vão transformando o mundo e ao transformar o mundo elas transformam a si mesmo, né? Por meio do trabalho. E o trabalho é de confecção de instrumentos, por exemplo, né? Ferramentas que elas utilizam no seu dia a dia. Então, a Wikipédia e todo o ecossistema que vai derivar dela consegue aprender esse tipo de... de capacidade que é desenvolvida pela humanidade no seu desenvolvimento, né? Histórico. Então, é... ...hipotético central, eles são atributos que a galera... os arqueólogos, os antropólogos vão pesquisando, né? Então, você consegue a partir de uma análise perceber que eles vão se desenvolvendo ao longo dos tempos, né? Em diferentes linhas de instrumentos. Como é que isso acontece? A partir do enfrentamento de problemas e de... de transformações que você vai fazendo ao longo dos anos, né? Isso precisa ser estabilizado em cada geração que chega ao mundo, né? Então, isso vai caracterizar o que a gente chama de cultura. Então, as culturas, elas se desenvolvem a partir dessa problematização e resolução desses problemas, né? Então, um pouco da agência, né? Das culturas nos seus espaços, né? Desenvolvendo essas atividades. E agora, assim, né? Eu passo para a atividade que eu fiz por meio da Wikipédia. Aí, eu vou fechar aqui e vou mostrar a atividade que eu preparei para a galera lá da EJA, né? Então, está aqui, né? Um textinho que eu pego do verbete física. Eu começo, né? Essa é a primeira atividade que eu apresento para a galera. Antes disso, eu faço uma introdução sobre o que é a Wikipédia, sobre o que significa esses numerozinhos que aparecem aqui tão importantes, né? Que são as referências que estão lá no final do verbete. E aqui, eu deixo ele, assim, com os links mesmo que eu digo, galera, pesquise, né? Vão atrás, né? Todas essas palavrinhas que estão em azul aí, se você clicar nelas, a maioria do pessoal usa celular, né? Você consegue acessar o ambiente na Wikipédia e ler um pouco mais e tirar mais dúvidas. Essa intenção dessa atividade é que a galera traga, dê um retorno do que ela compreendeu. Não tinha certo nem errado. Então, fazer uma leitura, eu coloquei algumas imagens, essas imagens são tiradas de outro verbete, né? Então, esse texto aqui é um texto do verbete Física, essas imagens são do verbete Trena, e aí eu dou os créditos aqui, né, direitinho, e faço uma pergunta, né? Que tipo de medidas podemos realizar com esse material das imagens? O que você conhece sobre esses instrumentos de medida? Então, tudo isso, né, dentro do contexto da disciplina de Física para mobilizar essa discussão do que significa medir, do que, como é que você pode trabalhar os fenômenos da natureza, se você precisa realizar medidas, né, dentro dessa compreensão? E aí era para mobilizar essas discussões, né? Logo depois, né, um dos, e aí eu, um outro extrato de texto, né, que vem de um outro verbete, que é o Sistema Internacional de Unidades. Esse verbete foi fartamente trabalhado dentro de outro processo que aconteceu, que foi uma das editatonas, né, que foi, que o Movimento Brasil produziu em associação com o pessoal da metrologia, né, da Sociedade Brasileira de Metrologia. Então, esse verbete do Sistema Internacional de Unidades, ele foi previamente trabalhado. Então, daqui surge, inclusive, uma, uma, uma cartilha que está aí em licença livre, a gente pode utilizar ela, né, ela está dentro de vários outros verbetes aqui, com material de boa qualidade, tá? Então, esse verbete, que é um extrato do verbete, isso que eu estou usando aqui, né, e aí eu copiei e colei, galera, é copiar e colar, inclusive a tabela que está aqui, tá? Então, esse trabalho de produzir material colado de várias partes, de vários verbetes, né, após se fazer uma curadoria, é o trabalho que a gente apresenta lá para os estudantes da EJA, né? Então, e aí, depois, no final, né, eu pergunto, né, como medimos cada uma dessas sete grandezas básicas? Pesquise sobre o tema. E aqui está o ponto central da coisa, que eu queria ver o que a galera vai me trazer a partir dessas leituras. Tá? E aí, né, para mim, a grande, foi a grande, eu acho que a coisa que me surpreendeu, assim, né, foi que a galera respondia, assim, né, e aí, quando falava de intensidade luminosa, que era uma das grandezas ali, das sete grandezas, a galera voltava com um instrumento de medida. dano. Então, a pesquisa era livre, né, então, a pessoa voltava com, sempre com uma resposta luxímetro, né, e eu fiz uma jogada ali para dizer, peguei uma das respostas dele para ilustrar aqui, né, de um dos estudantes, né, perguntando para ele, né, qual a unidade de medida de intensidade luminosa? E ele responde com o aparelho que mede, né, luxímetro. Então, aí eu respondi, né, novamente, isso é interação do grupo do WhatsApp, né, então, o instrumento que mede comprimento é a trena, assim como o instrumento que mede uma coisa chamada iluminância é o luxímetro. Mas a unidade de medida de comprimento não é trena, assim como a unidade de medida de intensidade luminosa não é luxímetro, porque o luxímetro é o aparelho, né, a unidade de medida de intensidade luminosa é a candela, esse é o símbolo, é a CD. Então, essa foi a interação que a gente teve no grupo do WhatsApp. E, a partir disso, né, eu fiquei com isso na cabeça, por que que estava retornando isso, né, e aí eu fui ver o que que era o verbete, como é que estava o verbete luxímetro. E daí, surge uma série de coisas e aí, nesse dia aí, os dias, eu começo a perceber uma série de questões, né. Então, o que eu vou colocar aqui agora é, essas modificações que eu fiz no verbete luxímetro não era porque eu estava preocupado com a Wikipedia, mas, sim, eu estava interessado em entender como é que o estudante, a partir daquela, a pergunta do estudante era o que tinha o conteúdo do conhecimento. Então, o conteúdo do conhecimento não era o que já está estabilizado na literatura ou no, no, na própria Wikipédia, né, mas, sim, na forma como o estudante interpretou ou como ele se apropriou e tornou objetivo aquela interação educativa que rolou ali, né. Então, ele, com a pergunta, me fez voltar o verbete luxímetro e ver como é que ele estava, né. E aí, eu chegar ali, eu percebi que ele estava com um verbete que não tinha referências e ele não estava tão objetivo no seu início o quanto poderia estar. Então, isso me fez atuar, né. E essa, essa possibilidade de transformação foi me dada pelo estudante. Depois, eu dei o retorno para ele, olha aqui, isso aqui que foi feito foi porque você fez essa pergunta. o mais importante é que o estudante faça a pergunta, que ele se sinta capaz naquele momento ali, mesmo com aquela, naquele ambiente, que ele se sinta capaz de colocar as dúvidas, né. Então, a dúvida dele influenciou no verbete luxímetro aqui que está disponível para todo mundo que fala português no planeta Terra. Uma dúvida de um estudante. E aí, como é que eu, isso aqui que está colocado, né, copiei e colei de um artigo que saiu em 2016, né, da Revista Brasileira de Ensino de Física, né, que é a construção de um luxímetro de baixo custo. Então, essa parte que está aqui é, se eu não me engano, já faz um bom tempo que eu não tenho certeza, mas eu acho que está aí para esses litros o que está escrito no artigo, né. Está aqui a imagem dele lá na revista, né, e por que que eu fiz isso, né, o gargalo da coisa toda é o licenciamento. Então, o conteúdo da comunicação científica, dos periódicos, ele precisa estar licenciado com uma licença compatível com o Wikipedia. E, felizmente, né, a Revista Brasileira de Ensino de Física está licenciada com uma licença da CC-BAI. Então, eu pude fazer essa operação, copia e cola, né, porque desde 2015 a Cielo adotou, né, como atribuição principal de acesso aberto uma recomendação que adote nos trabalhos dos artigos essa licença. Seria muito bom que todas as teses e dissertações do Brasil, do mundo, tivessem essa licença, porque a gente pudesse, né, quando entrega o trabalho lá na biblioteca, já licenciado conforme a sua preferência, né, nem tudo pode ser licenciado com uma licença aberta, mas o que puder, né, o que for dessa compreensão do que, do impacto que tem isso, de onde a gente pode usar, seria interessante que fosse com uma licença de tipo aberto. E aí, aqui, né, nesse mesmo, esse, esse é um, é um texto que saiu no blog da Cielo, tá, de 2015, né, Cielo adota CC-BAI como atribuição principal de acesso aberto. E aí, ele faz uma análise, né, ele traz ali até 2014, é, o, a pergunta, foi a resposta do estudante, né, ele, o que é luxímetro, né, no final, ele traz a resposta de luxímetro, eu explico para ele, né, mas então fica aquela dúvida, o que é luxímetro? Então, é isso que desencadeia a, a coisa toda, né, o grão de areia que desencadeia avalanche na, no monte de areia, né, se for falar assim, a analogia dessa avalanche. Então, aqui é, é, nesse mesmo texto de 2014, né, a licença adotada em 2014, traz algumas, alguns números aí sobre os principais títulos, né, e essas revistas quais que eles estão utilizando, né. E aí, né, só para terminar, né, eu só pude fazer isso, né, coloquei a nota lá, né, hoje tem uma pré-definição para fazer isso, né, atribuição, é, tem uma pré-definição para fazer isso, atribuição, mas a gente coloca também como nota, né, este verbete incorpora texto em licença CC BY dessa obra aí, né, e esse texto também foi estar lá no Wikidata, né, eu citei a partir do Wikidata e, e eu pude colocar essa nota aí, então, é, para complementar nessa parte de atribuição de, para dizer que eu copiei mesmo, né, não tem nenhum problema copiar, não tem nenhuma vergonha em dizer que eu copiei e colei na Wikipédia, tá, porque me é permitido, a licença me permite, e também posso remixar isso para os estudantes, né, porque como professor você tem uma série de trabalhos que você precisa fazer e você precisa criar material ainda, se você tiver material de boa qualidade, de fácil acesso, que maravilha, né, então, nesse sentido, né, onde é que está a agência nessa, nessa, ela está distribuída, né, no indivíduo, na comunidade e na atividade educativa também, né, então, a Wikipédia, ela pode se tornar como um agregador desse tipo de, de ação, né, então, aí, a perspectiva que você tem é de que o material educacional, ele tem uma perspectiva de cocriação mesmo, né, porque são vários agentes aí mesmo com intencionalidade se debruçando sobre questões que podem aparecer, não precisa ser sobre, sobre sistema de unidades, né, pode ser sobre qualquer tema, né, um tema mais geral, né, O professor, ele é valorizado porque ele, ele está contribuindo com a Wikipédia, ele está conseguindo sistematizar melhor a sua, a sua produção, né, o estudante vai trazer temas relevantes para a comunidade a partir da visão dele, né, e aí pode brotar de toda pergunta que surge ali, a gente pode fazer uma, uma, um trabalho, assim, né, uma investigação temática sobre, sobre aquele tema que ele está trazendo, né, e aí, né, acho que uma das grandes questões aí também, né, não é necessário comprar esse espaço, né, esse espaço está aqui para a gente, a gente pode utilizar ele. Então, espero não ter me estendido muito, aí uma das referências que eu trago, né, a Sanino e o livro lá onde eu tirei essa pergunta. E é isso aí, galera. Obrigado, não coloquei obrigado aqui, mas fico obrigado aí, esse azul maravilhoso. Agradeço a Érica que me recebeu o template, né, para fazer esses slides aí. Valeu, Érica. Regina, Felipe, eu que agradeço você ter colocado seu conteúdo nesses templates, diferentes aí, né, isso que faz todo sentido para a gente. Então, muito obrigada mesmo, Felipe, eu fiquei com várias curiosidades aqui sobre esse projeto que você tocou, né, enfim, só vou, antes de abrir aqui para o pessoal, né, eu fiquei com uma questão, né, a gente costuma pensar que programa de educação é colocar aluno para editar a Wikipedia, né, mas você mostrou aqui para a gente como esses usos da Wikipedia para fins educacionais podem ser diferentes e às vezes até muito mais simples ou menos complexos do que a gente imagina, né, afinal, é uma plataforma que está aí para a gente usar da forma que a gente puder, da forma que a gente, enfim, visualizar isso em cima delas, né. E aí, falando de lugares comuns, eu fiquei curiosa para saber quais foram as impressões dos alunos sobre o Zawik para buscar informação, para ter essa parte do aprendizado deles, nessa parte da pesquisa com a Wik mesmo, né, se tinha algum estigma em cima disso, ou se teve até alguma conversa sobre a parte em que eles poderiam eventualmente editar também. Fique curiosa com isso. Ah, então, a galera, todo mundo conhecia o que pende, né, ah, eu, certo, você bota no Google e aparece lá você pesquisa um monte de coisa, né. Sim, isso, isso aí, galera. Então, começa por aí. Tinha um estigma, assim, que alguns deles apresentavam, né, que a galera, não, não pode usar isso, né. Alguns, não, eu uso sempre para fazer trabalhos. Então, era bem dividido isso, assim, tinha uma, tinha percepções diversas desse tipo. e esse avanço de possibilidade de edição, não, até agora, eu não consegui fazer, mesmo voltando para o, nesse, nesse espaço de EJA, né, eu trabalho na EJA. Em função da minha disponibilidade de horário, também preciso trabalhar de noite. Então, EJA, geralmente, de noite, e aí a galera, esse público que a gente atende, é uma galera mais velha que tem uma dificuldade mesmo de mexer no celular, né, de ir, né, aí vem o grande problema da edição visual, né. Então, a galera tem uma certa, é, é, uma dificuldade de trabalho. Então, nem conseguir arranhar essa estrutura de colocar esse público para editar a Wikipédia, que é um grande, é um grande sonho, né, para mim, é um desafio bem grande ainda, mas não consegui, não. É um, estamos na batalha. É, perfeito, né, enfim, ficou até pensando em várias questões de acessibilidade, né, porque vocês estão fazendo essa dinâmica de aula pelo WhatsApp, né, então, vai saber também se a versão mobile das plataformas Wikimedia é compatível com o acesso que vocês têm, né. Exatamente. Então, tinha, para você ter ideia, tinha gente, a gente fazia encontros síncronos, né, via vídeo, né, como a gente está fazendo agora, podia até gravar e tal, né. Hoje, o Google já não permite ir gravar. Aí, a galera não tinha acesso à internet, né, na realidade do Brasil, desse público, é, a galera não tem acesso à internet, então, tinha, eu nem cheguei a tocar aqui nas pessoas que não poderiam, nem, precisava imprimir para eles, então, tinha galera que ia, na pandemia, né, ia lá na sede, porque eram as pessoas que não pararam de trabalhar, é importante dizer isso também, tinha uma parcela das pessoas que nunca pararam de trabalhar, não tiveram direito a ficar em isolamento social, né, o pessoal seguia trabalhando normal, e essas pessoas iam lá e pegavam, né, parcela mais, com mais necessidade, assim, precisava lá e pegar o material impresso, né, isso também era uma dificuldade tremenda, você não conseguia acessar essa galera, então, esse texto que você fornecia era um mínimo do mínimo do material para você ter um pouquinho de acesso a esses conteúdos, né. Perfeito, acho maravilhoso você compartilhar essa realidade aqui com a gente, né, enfim, são vários usos distintos que a gente consegue ter com as plataformas Wikimedia mesmo, né, então, é fantástico o trabalho que você fez. A Marina aqui estava perguntando, né, sobre a parte de copiar e colar, né, então, você explica que precisa fazer a situação formal, então, só para você amarrar um pouquinho aqui, para não ficar com nenhuma dúvida, você pode comentar isso? Sim, eu vou mostrar aqui de novo, vou apresentar como é que você faz uma citação, né, da Wikipédia, por exemplo, né, peraí, deixa eu apresentar, eu vou apresentar o texto mesmo que eu fiz, tem um galo aqui do meu lado, se ele gritar não der embora, vou abraçar, vou abrir a chance, aqui, então, falava aqui, por exemplo, o texto a seguir foi retirado do verbete da Wikipédia sobre o sistema internacional de unidades, e daqui, se eu clicasse nele, ele é direto, foi o que eu fiz, cliquei agora, ele vai direto na versão do DIF do momento que eu copiei, então, não é o verbete em si do sistema internacional de unidades, é do retrato tal qual daquele momento histórico lá que eu, ou seja, dia 22 de fevereiro de 2021, eu não sei se teve algum, provavelmente teve outras edições aqui após isso, né, mas o que eu copiei é esse ponto na história aqui do verbete, então o verbete você pode pensar ele lá como uma linha, é possível pensar o verbete também aqui, como uma dessas linhas do desenvolvimento aqui de instrumentos, você pode mexer nele, transformar ele para você como um outro instrumento agregando diversas coisas, por exemplo, os verbetes mais teoria da história, a gente pode copiar, Lélia Gonzales, quero falar de uma mulher negra, muito importante no campo social, intelectual negra brasileira, vou lá e copio, melhor o verbete dela, professor Abdias do Nascimento, vou lá e copio, um artista consagrado, várias atuações políticas no Brasil, então posso fazer isso e disponibilizar esse material para as pessoas, mas o mais, acho que a maior sacada é, as pessoas vão te dar uma devolutiva, elas vão se apropriar daquele material que você fez, só que você vai, eles vão entortar aquele negócio para a concepção, eles vão projetar isso dentro do universo deles, do estudante, e ele vai te devolver alguma coisa, cabe a você, enquanto nesse trabalho, retomar isso e transformar a Wikipédia com essa intencionalidade de representar aquela pergunta daquele sujeito ali naquele momento, então essa é uma das possibilidades, o mais interessante é que as pessoas façam isso, que elas se sintam aptas, mas creio eu, quero crer, que ao você estar representando ele ali, já que ele ainda não consegue fazer isso, poxa, a minha pergunta está lá, a resposta para aquela pergunta que eu fiz está ali representada no conhecimento da Wikipédia, né? Perfeito, Felipe, você reforça um pouquinho também aquela parte que você falou de copia e cola do Tchelo e tudo mais, de como você fez a atribuição? Então, dado que a licença me permite, licenciamento é o gargalo da coisa toda, então, vou voltar aqui de novo, né? Eu copiei essa parte aqui, Vou usar aqui, opa, parou, está apresentando? Já nem sei se está apresentando ou não. Não, não está mais não, tem que voltar. peraí, parou tudo. Agora sim. É, não sei o que aconteceu. Tá, eu estou apresentando? Ah, está sim. Agora sim, agora foi. Tá, tá, olha, vou voltar ali onde eu estava no verbete de física, né? Eu copiei o texto introdutório sobre física. Então, aqui no, na barra de endereços, está o DIF, né? Quando você copia no histórico aqui, né? Eu copiei, acho que essa parte introdutória, que eu já não lembro, mas eu copiei alguma coisa daqui. Copiei e colei lá na atividade, né? Porque é um texto para leitura, qual é a minha intenção? Que a pessoa leia e devolva alguma coisa, né? E a partir dessa discussão, a gente avança, né? Ó, está aqui copiado e colado, né? Então, eu fiz a atribuição, ó, a partir do verbete sobre física, no Wikipedia. Está aqui o, de onde eu copiei. Então, está o link aqui para ele. Então, a atribuição eu fiz dessa maneira. Das imagens, das imagens, eu coloquei como nota de rodapé. Observe que as imagens acima, e aí coloquei aqui embaixo, todas as imagens são retiradas desse verbete aqui. O verbete trena. Também coloquei o DIF, né? A fotografia histórica do verbete naquele momento. Então, tirei do verbete trena. Se a pessoa quiser saber, vai lá ver um pouquinho sobre essas imagens. E assim fui fazendo. É um tipo... E aí, no meio, né? Vou colocando outras perguntas que eu estava direcionando, né? A interação ali por meio que eu gostaria de conversar naquele momento, né? Exatamente. Mas, Felipe, estou falando daquele verbete com a licença livre, né? Que você tirou do shadow, que você colocou o trecho na Wikipedia mesmo. Ah, está o luxímetro? Isso, exatamente. Tá, então o luxímetro está aqui, né? Esse aqui é o modo visual, né? De você mostrar o DIF, né? Esse que está aparecendo aqui. Então, o que foi riscado está em rosa. E eu colei. Por que eu vou risquer isso aqui? Eu não sei, né? Eu nem fui atrás para ver, né? Falha minha, mas eu não tinha tempo para ver se o que estava aqui escrito era verdadeiro, mas não tinha referência. Não tinha referência. Então, eu coloquei de maneira mais objetiva aquilo que estava no... E aí, onde é que foi? Desse artigo da revista brasileira de ensino de física, que é uma revista referenciada, qualizar, uma boa referência. Então, copiei, né? Dali, né? Esse trecho é copiado dali. Está aqui a referência dele, né? Os autores, quem foi que fez. E por que eu fiz isso? Só por causa da licença. Não sei se é esse o ponto, né? Você quer enfatizar, Então, em rosa, que foi o que foi riscado, né? E em azul, assim, não sei se é azul, essa cor aqui, verde, é o que está copiado lá do artigo sobre... Como é que é o nome do artigo? Construção de Lucicímetro de Baixo Custo. Esse artigo, ele é bem mais denso, né? Ele tem várias outras informações. Por exemplo, ele usa o Arduino, né? Como outro, poderia usar esse artigo também para falar sobre o Arduino, né? Mas aqui, me bastava para o que eu precisava na questão do Lucicímetro. De novo, isso foi só porque o estudante fez a pergunta. Então, não fui eu que fiz, foi o estudante que fez. Maravilha, Felipe. Obrigada por ter compartilhado de novo. Eu queria passar para a Daniela, que eu tenho uma pergunta aqui para ela, né? Daniela, eu entendo que você e os seus colegas são casos de sucesso quando a gente fala de retenção de um programa de educação, né? Então, dentro do movimento Wikimedia essa é uma preocupação que a gente acaba tendo. Então, como reter aquele exército de alunos que foram formados ali, que eles sabem como editar, mas depois não permanecem editando, né? Então, enfim, ter esse monte de gente, né? Melhorando a qualidade da Wikipedia através de programas de educação tem um impacto, é claro, mas a gente gostaria muito que tivesse a retenção de alunos também. E aí você contou para a gente, né? Que foi no projeto de extensão que girou essa chavinha para você, né? Individualmente foi quando você se sentiu mais retida também. A minha pergunta é o que você acha que é necessário para os professores que lideram esses projetos de educação tenham em mente para reter pessoas dentro do movimento Wikimedia? Então, você que passou por esse processo, né? Acho que é uma pessoa indicada para contar aqui para a gente como que isso é possível também em outros casos particulares daquilo pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Eu acho que genial a sua pergunta, Elisa. E agora vamos falar um pouco eu como aluna. Como aluna universitária agora, como alguém que teve que aprender do zero que era o WICPAD que agora no projeto mais teoria da história na WIC teve que aprender várias coisas também porque acho que todo mundo está num constante processo de aprendizado, né? A gente foi atrás de várias sessões do Big Data, várias sessões do WICPOD eu não era ativa em vários projetos e a partir de toda essa nossa inserção e desse nosso envolvimento foi começando a conhecer mais também e eu acho que o principal pra te conseguir ter alguém a fazer qualquer coisa é entender o que que motiva e o que que incentiva aquela pessoa tanto no âmbito individual dela quanto no âmbito social em que ela se encontra, sabe? Eu acho que o que me fez ir pra WICPAD e ficar ali atuante de verdade com o meu coração foi porque eu falo na teoria da história, sabe? Não foi assim ai, sou totalmente apaixonada pela WICPAD logo de cara, não foi isso que me fez permanecer, entendeu? Foi porque aquela era a área do conhecimento que eu me identifiquei, fiz ali o contato dentro do projeto de extensão, me apaixonei e continuei ali por conta disso, sabe? A primeira sensação, o pezinho dentro da WICPAD foi a contentação com o resultado que é lindo você ver o WICPAD pronto, bem desenvolvido, é lindo você ver, sei lá, a quantidade de acesso que está tendo naquele verbete, sabe? O quanto aquilo está sendo útil para as pessoas, não sei, isso me motivou e me fez entrar no projeto e a partir disso várias outras motivações foram surgindo. Mas eu acho que é importante que o professor, né? E seu papel de educador, de motivador, enfim, coordenador, ele precisa identificar os focos de interesse, ele precisa identificar o perfil dessas pessoas, ele precisa identificar o que que move essas pessoas, entende? Então, assim, o que que vai fazer um aluno, às vezes, ficar duas, três horas na frente de um computador editando um verbete? Ele não vai ficar ali porque sim, entendeu? Ele vai ficar ali por um motivo e é preciso que a gente tenha consciência de que sempre existe esse motivo. e o professor, eu acho que o principal é fazer essa identificação, é identificar essas pessoas, identificar ali essa motivação e tentar sempre trabalhar nisso, né? Eu sei que, às vezes, é muito difícil, né? O professor me coloca no lugar de alguém que está estudando licenciatura, são muitos alunos, às vezes, dependendo do tipo de projeto, talvez não dê para fazer um trabalho, uma observação tão acurada, mas eu acho que é importante ter isso em mente. O que motiva? Qual vai ser o gatilho motivacional para esse projeto? Dentro do projeto Mais Teoria da História na Wiki, a gente pegou várias temáticas, várias lacunas que são importantes, está tentando trabalhar em cima disso para o profissional público, para preencher essa defasagem que existe dentro da Wikipédia, e isso é essencial para o projeto. Quando os professores forem levar os projetos do Wikimedia para a sala de aula, qual vai ser esse gatilho? Qual vai ser essa estratégia? E eu acho que isso é fundamental. Não sei se respondido. Perfeito. Acho que cria-se um senso de comunidade que vai para além da comunidade wikipedista. Então, começa ali no espaço da sala de aula mesmo, nessa identificação de temas de interesse, ou até mesmo no espaço social que está sendo construído ali, e, enfim, a plataforma Wikimedia é um veículo para isso também. Então, muito bacana o seu relato, viu, Daniela? Obrigada por isso. E eu queria abrir aqui para o pessoal também, fazer as perguntas, os comentários, e eu queria ouvir de vocês que estão participando aqui do nosso encontro, o que vocês acham desses casos que a gente trouxe para vocês, se vocês têm dúvidas, apontamentos, outras coisas que vocês querem compartilhar, viu? Obrigada. Acho que o pessoal está um pouco tímido aqui, então vou fazer mais outra pergunta, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar perguntas no chat ou levantar a mão, tá bom, gente? Não tem problema. A minha outra pergunta, Daniela, é sobre a infraestrutura que vocês têm para tocar esse projeto, porque é um projeto, enfim, uma dimensão muito grande agora também, tem várias pessoas envolvidas, e vocês têm até uma identidade visual que é muito bacana, né? Então, eu queria saber como que vocês se organizam internamente para fazer isso acontecer e quais dicas você dá para o pessoal que gostaria de criar um projeto que fosse em alguma linha semelhante. Eu acho que em questão organizacional, o projeto em si, ele foi criado por quatro pessoas, que foi a professora Flávia, eu, a Sara e o Igor, né? São os integrantes mais antigos, digamos assim, né? Que já vêm lá de toda aquela trajetória que eu comentei para vocês no início da apresentação. E vieram outras pessoas trabalhar nos projetos também pela necessidade dessa estruturação, dessa organização, né? No fim, a gente identificou, como é que eu vou explicar? Nós vimos no início do projeto o quão esse projeto ia demandar e a gente foi evoluindo junto com ele, digamos assim, né? A gente foi identificando quais seriam os nossos focos de necessidade e foi atribuindo tarefas aos organizadores e aos demais integrantes da equipe de acordo com essas demandas, porque foi um projeto muito inicial, nós estamos aí na Wikipédia nos projetos há bastante tempo, mas a gente nunca tinha feito um projeto organizacional de tamanho e amplitude. O Wikimovimento Brasil já tem uma experiência aí de algum tempo. A gente está recém-engatinhando, digamos assim. Então, a gente está construindo ainda essa organização, a gente trabalha, alguns de nós trabalhamos juntos há muitos tempos, então, a gente criou ali um trelo, que é uma ferramenta organizacional onde a gente consegue trabalhar juntos e, a partir disso, a gente vai denominando as tarefas nos seus respectivos, a pessoa que vai realizar aquela tarefa vai se organizando assim de forma como nunca foi mesmo. Claro que cada um tem o seu, a sua função principal, digamos assim, eu sou coordenadora de desenvolvimento, então, eu basicamente dou boa parte das oficinas, material didático, esse envolvimento com a comunidade, geralmente sou eu que vou à frente e cada um tem as suas tarefas dentro do projeto, mas é algo que para nós ainda é muito difícil de, como é que eu vou dizer, de dizer por menores, porque a gente está construindo isso ao longo do projeto. Então, tipo, esses primeiros meses que foram ali em janeiro, fevereiro e março, que ocorreu no nosso primeiro evento, foram três meses de intenso aprendizado, digamos assim, e eu acho que a dica para quem quer fazer um projeto assim, é, antes de tudo, não ter medo de começar, sabe? Se tem um propósito, se tem uma boa causa envolvida, que é a nossa causa aqui de conhecimento, de divulgação do conhecimento, de preenchimento de lacunas, sabe? Tem esse objetivo, a estrutura, a gente vai se formando, tem uma comunidade imensa para ajudar, a própria comunidade do Expedito é maravilhosa e tem dado um esporte incrível, o próprio o Equimovimento do Brasil é um dos nossos parceiros, a gente tem vários membros da comunidade que estão ativos no projeto também e isso é bonito dizer, eu digo assim, é uma estrutura que ao mesmo tempo que a gente não consegue ainda, né? Acredito que até o final do ano a gente vai conseguir ter uma noção maior dessa amplitude, mas ao mesmo tempo que a gente ainda não consegue dizer tintim por tintim como serão as coisas, as coisas se formam e se transformam de uma maneira que a gente fica impressionado. A gente fez muita expectativa para o projeto acontecer e eu digo que essa expectativa, pelo menos a minha, está sendo cumprida no decorrer do projeto e espero que continue até o final do ano. Maravilha. O João, o João Ptechanzki colocou aqui nos comentários, né? Eu pensando a sua formação na história, você acha que quem se profissionaliza na história tem uma formação que incentiva a atuação digital? Sempre me surpreende que muitos historiadores e historiadoras participam dos projetos da UIC. João, colocou num ponto que eu sou muito crítica. Eu digo assim que, pelo menos na UIC, a história, ela não te prepara. O curso de graduação em história, pelo menos que é uma experiência, ele não te dá esse suporte digital. O que está acontecendo agora e que eu vejo que é um, é um, é uma tentativa de preencher essas lacunas? São essas pessoas que estão envolvidas num ambiente digital que estão se inteirando dessas novas tecnologias e estão tentando trazer isso para o curso. Por exemplo, eu cheguei aí dentro da UIC, através da professora Flávia e de todo o envolvimento dela. Mas não são todos os professores que têm essa acessibilidade, não são todos os professores que conseguem dominar esse meio. Muitos professores tiveram, principalmente, uma dificuldade gigantesca no ambiente digital agora em época de pandemia e foram desenvolver um pouco dessas habilidades por conta da própria pandemia. que tinha professores dentro do curso, por exemplo, que não, não, não sabiam como gravar, como, como, sabe, coisas, às vezes, assim, que é o mais básico para alguns, é o mais difícil para outros, entende? E, eu acho que muito por conta da pandemia está tendo esse processo de desenvolvimento. Eu fiz uma disciplina há pouco tempo, também foi ministrada pela professora que era de capacitação de edição de vídeos, por exemplo. E eu fiquei assim, quando ela lançou a disciplina, eu fui fazer, porque eu acho que todo mundo deveria ter uma disciplina de como se produzir um vídeo, um vídeo simples, básico, objetivo, mas toda a graduação devia ter, eu digo assim, opinião pessoal minha, e eu acho que isso é um ponto, essa atuação dentro da internet, dentro da história digital, dentro, enfim, em vários pontos relacionados a isso, ela tem que ser muito, muito, muito melhorada em revistas, não só no currículo da história, mas em currículo de diversos cursos, porque hoje em dia é essencial. É, concordo, né? A pandemia só veio para trazer tudo à tona para a gente, né? Escancarar na nossa cara essas necessidades de adaptação para o digital e as plataformas Wikimedia tem um compromisso também, né? Então, existe uma barreira de entrada, mas uma vez que você compreende quais são os mecanismos, quais são as regras básicas ali, e se abre todo um universo de atuação também, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe também, né? Já que a gente estava falando de construção de materiais educacionais, né? Com a Wiki, queria saber, Felipe, o que você indica para os outros educadores que estão pensando em começar programas de educação, né? Não necessariamente querem colocar alunos para editar, se você tem dicas de como construir materiais de educação com base no que já está disponível na Wiki. Ai, não sei, não tenho dica. Copia e cola. Copia e cola. Copia e cola e vai montando, né? Porque já tem bastante material e o que não tem, você, como editor ou como editora, aí precisa trabalhar. só que pensa, esse trabalho não vai ser só para você, não vai ser só para o seu estudante, ele vai ser e no tempo também, né? Não vai ser só para aquele momento. Ele vai se estender por várias e várias, sei lá, né? A Wikipédia está aí há 20 anos e vem se aperfeiçoando muito mais. Não sei quanto tempo vai durar mais, não sei quanto tempo ela vai durar, mas a sua contribuição vai estar ali. Então, tudo aquilo que você fizer ali para qualificar, né? Deixar mais objetivo, vai estar contribuindo com muita galera, muita gente. Então, foi o caso desse luxímetro, né? Agora eu voltei no verbete, né? O verbete está ruim. Ele está um verbete ruim. Eu não consegui melhorar ele, mas aquela contribuição que eu fiz ali, tenho certeza que qualificou um pouco mais o verbete, porque ele não tinha nenhuma referência. Não tinha nenhuma referência. Agora ele tem uma referência pelo menos de uma publicação com qualidade, né? E essa publicação alguém produziu, isso foi pesquisa de alguém que publicou, né? Então, você também atribui isso, né? Que foi uma das questões que surgiram aqui, né? Esqueci a pessoa que fez, né? Danieli, não? Perdão, esqueci. Levantou o ponto, né? Da atribuição. Então, você dá atribuição e isso repercute em toda a malha de relações aqui, né? Então, é isso. É copiar e colar. E montando, vai montando, né? Como você faz com slide ou com com outro tipo de material. Está tudo ali, né? É copiar, colar e atribuir, né? Copiar, colar e atribuir, exatamente. Maravilha, pessoal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário aqui para a Daniela e para o Felipe? Eu tenho uma pergunta para a Daniela. Como é que vocês estão usando o Wikicode lá que eu vi que vocês se citou ali, né? Como é que está esse trabalho com esse projeto aí? Então, Felipe, o Wikicoach, ele está inserido em um projeto que a gente está abrangendo nesse ano. A gente fez, até então, uma única oficina de Wikicoach e, por própria demanda dos participantes do evento Mais Mulheres, então, a gente tinha um grupo no Telegram de contato com todos aqueles que queriam ter o seu número atribuído naquele grupo na hora da inscrição. Fizemos um grupinho e, a partir dali, a gente conseguia oferecer as datas das oficinas e tudo mais. Por própria demanda dos participantes, surgiu, ah, eu quero o Wikicoach e tal, a gente conseguiu fazer um grupo que participou desse oficina. Mas, o Wikicoach, ele tem uma questão que, tipo, a gente só consegue editar em código de fonte. E isso torna o ensino da utilização da plataforma um pouquinho mais dificultoso. Não difícil, porque não é difícil. Mas, para quem está em um nível, às vezes, muito iniciante e nunca teve contato com o código de fonte, às vezes, assusta um pouco. E, por mais que a gente dê ali todo o passo a passo e tal, a gente faz todo um trabalho mais introdutório antes de partir para a edição propriamente dita, para quem nunca teve contato, às vezes, já estava tendo aquele sustinho que faz com que a pessoa vai estar na Wikipedia ao invés de ficar no support. é meio que essa a impressão que a gente tem. Então, eu acredito que essas oficinas introdutórias, elas vão fazer a diferença para que as pessoas passem a conhecer mais o projeto para que diminua essa estranheza, para que, num longo prazo, elas passem a editar no support. Eu não acho que esse movimento vai ser imediato. Entende? Então, eu fiquei feliz com o resultado da oficina. Eu acho que, assim, acompanhando os participantes ali na edição, porque a gente faz um trabalho de oficina prática, né? Então, na oficina, eles mesmos vão lá, eles editam e tal, a gente consegue ver que existe uma dificuldade, mas eu acho que a gente vai conseguir ir superando isso aos pouquinhos e trazendo o pessoal para editar nos demais projetos nesse movimento um tempinho mais agaroso, talvez. Maravilha, pessoal. Então, se a gente não tem mais comentários ou perguntas aqui, então, acho que a gente pode encerrar a nossa oficina de abril, né? Então, agradecer a todo mundo que participou aqui até o finalzinho. Lembrando que a gente tem o próximo encontro já em maio, então, a gente vai trazer de novo, né, duas pessoas para apresentar os projetos, a gente abre aqui o espaço para discussão e a gente segue em contato também pelo canal do Slack, tá? Então, se vocês ainda não entraram lá, por favor, entrem, façam esse favor para a gente, para vocês mesmos também, porque a gente quer que esse seja um espaço para vocês conversarem no tempo de vocês também, né? Então, é só mandar um e-mail aqui para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org pedindo para entrar nesse canal e a gente e a gente adiciona vocês lá, tá bom? Então, agradecer novamente aqui a Daniela e ao Felipe por terem compartilhado um pouco das grandes coisas que eles estão fazendo aqui com as plataformas Wikimedia. Muito feliz mesmo vocês tiraram um tempinho para falar com a gente e vamos aí então seguindo nas nossas oficinas. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.